A juíza Ludmila Grillo está sendo processada por criticar a fé cega da justiça em acusações de estupro. Isso é uma coisa muito preocupante. Ela é uma juíza mais conservadora, tem umas posições mais de direita no Brasil, o que é raro no judiciário brasileiro. A maior parte do judiciário brasileiro, aliás, de toda a estrutura do direito no Brasil, é extremamente socialista, é extremamente de esquerda, depende do Estado para tudo, que é um Estado grande, controlador, acha que tudo tem que ser controlado pelo Estado, via petição e papelada e processo e carimbo. É aquela fantasia, sonho molhado dos burocratas socialistas, da nomenclatura russa na época soviética. Enfim, a Ludmila Grillo é um exemplo contrário a isso. Ela ficou até mais conhecida na época da pandemia, com um vídeo em que ela ensinava como andar sem máscara em shopping usando uma garrafinha de água, e muita gente usou essa dica dela. Eu não sei porque eu nunca usei máscara em momento algum aqui no Rio, mas, enfim, no final das contas, eu não criei nenhum desses problemas, eu simplesmente não ia em shopping, eu não ia em lugares que exigiam máscara. Se a pessoa pede para eu usar a máscara, ou eu boto a máscara rapidamente e saio, ou então, meu amigo, eu vou embora mesmo e não vou ficar num lugar que exige pano na cara. Bem, enfim, ela fez uma crítica recente à fé cega da justiça em acusações de estupro, o que é um problema real. É o que eu falo, ninguém é a favor de estupro, ninguém é a favor de violência doméstica, ao contrário, isso é um mal, a pessoa que pratica uma maldade com a mulher deve ser punida com toda a força. O grande problema é que a gente sabe que existe também uma grande quantidade de mulheres que usa essa acusação de estupro para, por exemplo, um namorado que terminou com ela, ou algum relacionamento que não deu certo, e olha só, isso é um absurdo, ou seja, você pode ter seus sentimentos feridos, é uma coisa muito triste, é verdade, mas isso não justifica você acusar a pessoa de estupro para destruir totalmente a vida da pessoa. Então, no dia 22 de junho do ano passado, ela colocou que mandar prender um sujeito por estupro, lesão corporal, qualquer crime na forma da lei Maria da Penha, apenas com base na palavra da vítima, é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer no exercício de suas atribuições. Eu concordo com ela, ou seja, se for apenas a palavra da vítima, se não tiver nenhuma outra evidência, nenhuma outra corroboração do ato que aconteceu, isso é um absurdo realmente. Veja, todo crime de estupro tem esse problema. Por quê? Qual que é o problema? O estupro não acontece numa praça pública com todo mundo vendo. Ele acontece num lugar fechado, em que geralmente ali estão apenas duas pessoas, o estuprador e a vítima. Então, realmente, você tem muitas situações de estupro em que tudo que você tem é a palavra da vítima. E isso é um problema realmente para a justiça. O que acontece nesses casos? Porque, veja, você pode ter exames de corpo de delito e coisa e tal para detectar que houve a penetração. Mas, no final das contas, a menos que tenha havido muita violência que a pessoa tenha batido, ou tenha agredido a vítima de alguma forma, a menos que tenha muita violência. Assim, tudo que você consegue descobrir com o exame de corpo de delito é que houve sexo. As pessoas fizeram sexo. E aí tem um problema. E se foi consensual? E se a relação não foi abusiva, não foi coercitiva, mas foi consensual? Então, este é o grande problema. Então, veja, primeira coisa, se você tiver corpo de delito, mostrar que o cara foi violento e coisa e tal, esse tipo de coisa, isso daí já dá força à palavra da vítima. Mas e quando não foi assim? Quando o cara ameaçou com uma arma, por exemplo, e ela não podia reagir, não podia fazer nada, mas estava com uma arma na cabeça dela e acabou tendo uma relação lá com o cara, como é que prova isso? Tem que ter outros elementos. Tem que ter algum elemento externo, meramente a palavra da vítima, para acontecer isso daí. Enfim, de qualquer forma, é muito importante o devido processo legal. Lembra? É sempre muito mais importante evitar condenar um inocente do que soltar um bandido. Essa é a escolha básica do devido processo legal. Infelizmente, erros de julgamento sempre vão acontecer. E é sempre melhor você deixar sair um criminoso do que você condenar um inocente. E essa é a ideia. Se você não tem nada além da palavra da vítima, o ideal é realmente que use-se o benefício para o réu nesse caso. É uma coisa que o que ela falou aqui é o mais do que o óbvio. Então, ou seja, inclusive com a questão lá da Amber Heard e do Johnny Depp, você vê a importância disso. Ela acusou ele de um monte de coisa que depois se provou totalmente falsa. Não tinha nenhuma lógica, nenhuma ligação nisso daí. E ele já foi condenado pela mídia, por todo mundo. E olha só, estava arriscado ser condenado na justiça também. Enfim, parabéns a Ludmila Grillo pelo tweet dela de 2020. E espero que esse processo não dê em nada, porque realmente é um absurdo esse tipo de coisa. O que ela falou é o mais do que o óbvio. Tem que se ter alguma evidência adicional à palavra da vítima nesses casos. E aí 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 E aí